Salve gente, quem fala é o Tails e hoje eu só quero jogar fogas Eu faço tempo que eu não jogo fogas agora Enquanto agora eu faço os dois vídeos de fogas dentro do sucesso Eu decidi voltar com uma rodada da Grand Hill no Sonic Então eu volto lá O LUPID LUPID Se eu fosse em Sonic Só que hoje eu estou em Duplice com mais alguém com mais Ninja Among Não faço tempo, eu jogo fogas desde da temporada 1 Quando o jogo estava de graça E foi ai que as coisas começaram a mudar Meu Deus o mapa Vocês viram o mapa? Como ficou? Meu Deus o céu Eu morri pro game todo Ok gente então A minha dupla é um gatinho Um gatinho Beleza Só cinco equipes Um deles pode ser na final Outros não Outros não Eu acho que a próxima vai ser do futebol Porque você está me dando uma cara que vai ser futebol Ah não Ah não já é final Ok começamos já com o vídeo da Ana Grey Hill E Já logo na final e só de espetaculares Então vamos lá Olha 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 Agora sim Agora sim tá bom Assim fica uma tela bonitinha Então vamos lá Bum 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 Aí ó Essa minha dupla é um gato Eu não sei porque que me deram uma dupla como gato Fall Guys Eu não sei o porquê Mas isso Deixa eu ver o suficiente Pula Opa Já foi um Foi um tweaker Meu Deus quase Quase que foi agora hein Quase Melhor não segurar Ah eu vou segurar sim vai Eu não tenho dó não Ai meu Deus Ai meu Deus Aqui caindo toda a respira Ai não Esse cara quer me segurar Eu não sei porquê Ai eu vou isso ali ó De branco E um outro branco Meu Deus Dois branco Dois branco Dois branco ala Então hoje vai ser um vídeo curto Então é é é é É isso gente Tchau